E aí pessoal, aqui quem fala é André Cador e esse é o About Money. E nesse vídeo a gente vai falar sobre os 5 maiores traders da história. E eu também vou relatar para vocês quais foram os seus maiores trades. Os trades que colocaram eles na história. Vamos começar falando sobre o maior trade da história, realizado pelo trader John Paulson. Até o ano de 2005 ele era apenas um gestor de sucesso de fundos de arbitragem. Com uma fortuna pessoal de aproximadamente 100 milhões de dólares. Incerto do rumo da economia americana e buscando ganhos para os seus fundos. Ele se questionava qual seria a próxima bolha que ele iria entrar vendido. Ou seja, uma operação short. Então começou a pensar em maneiras de realizar grandes lucros. Com um eventual problema que viesse a acontecer na economia mundial. Os especialistas diziam que os preços dos imóveis não tinham como cair. Considerando quase impossível um calote nos títulos de crédito imobiliário da economia mais sólida do mundo. Esse otimismo incomodava muito Paulson. Que pensou e desenvolveu uma estratégia financeira para apostar contra o subprime. As primeiras operações em 2005 deram prejuízo. Mas Paulson não se preocupou. Dizia que era só uma questão de tempo. Resolveu aumentar sua posição em julho de 2006. Criando um fundo de crédito para investir apenas contra o subprime. No final do ano o fundo valorizou 20%. Em 2007 Paulson decidiu criar mais um fundo contra o crédito hipotecário. Em apenas um mês obteve ganhos de 60%. A crise estava apenas começando. Resultado, no auge da crise americana. O primeiro fundo de Paulson rendeu 590% em um ano. E seu fundo mais recente 350%. Mais do que bilhões o trade fez história. Paulson teve visão e timing para aproveitar uma das maiores crises da história. Tornando-se assim um dos nomes mais respeitados na economia global. O seu trade inspirou o livro de Gregory Zuckerman. Onde ele fala sobre esse trade. E o próximo trader que a gente vai falar é o George Soros. Ele é considerado por muitos o maior especulador da história. Ele nasceu na Hungria em 1930. De onde fugiu dos campos de concentração aos 14 anos de idade. Estudou na renomada escola londrina de economia aos 26 anos de idade. Depois ele foi viver nos Estados Unidos. Em 1969 fundou o Quantum Found. Que com sua excelente performance em um rendimento anual médio de 30% durante 30 anos. tornou-se um dos fundos mais famosos do mundo. Foi em 1992, no entanto, que Soros deu a sua grande tacada. Obtendo dinheiro através de empréstimos de curto prazo para alavancar o patrimônio do fundo. Apostou tudo contra a Libra, a Esterlina e o governo inglês. Com essa operação ele faturou 1 bilhão em apenas um dia. Sendo acusado de ser um dos responsáveis por ter quebrado a moeda da rainha e popularizando o termo especulador. E o próximo trader que a gente vai falar foi o maior da história. E também foi um dos que fizeram os maiores trades da história, obviamente. Jess Livermore vendeu a descoberto no Crash de 1929. Considerado por muitos o melhor especulador da época, ou mesmo de todos os tempos. Ele é um dos maiores ícones de Wall Street. Saiu de casa aos 14 anos de idade, com 5 dólares no bolso. E foi trabalhar numa corretora. Graças ao seu notável talento natural, em pouco tempo se tornou um dos investidores mais bem sucedidos da história. E em 1907 reuniu uma fortuna de 3 milhões de dólares. Durante a crise de 1929, Livermore estava vendido. Na época ele vendeu tudo que foi possível. General Electric, Chrysler, dentre outras várias empresas. A bolsa de valores era moda no final da década de 20. E várias classes sociais estavam participando. No entanto, quando a crise de 1929 chegou, pessoas comuns estavam perdendo todos os seus bens. Porém, Jess Livermore fazia milhões. Livermore obteve em torno de 100 milhões de dólares. O que para a época era muito dinheiro. O que situava ele entre os homens mais ricos do mundo. Ao longo da sua vida conquistou e perdeu 4 vezes fortunas multimilionárias. E em novembro de 1940, se suicidou. E o próximo trader que a gente vai falar é James Steven Chanos. Outro grande nome da estratégia de short é o administrador de fundos, Jim Chanos. Chanos teve grande repercussão quando apostou contra a gigante da energia, Enron. Muito antes da sua falência, a Enron foi um dos maiores escândalos corporativos da história dos Estados Unidos. Em que executivos da empresa fugiram com bilhões de dólares e deixaram colaboradores sem pensão e investidores sem um único tostão. Nesta época, a Enron era a sétima maior companhia do país e empregava mais de 20 mil pessoas. O escândalo teve alto impacto, pois além de levar a dissolução da empresa de auditoria, Arthur Anderson trouxe novas regulamentações como a lei Sarbanes-Oxley. Executivos, analistas, bancos de investimentos, jornalistas estavam envolvidos nessa trama, maquiando balanços e divulgando perspectivas cada vez mais otimistas sobre a empresa. Chanos não conseguia entender o modelo de negócios da companhia, com tanta valorização e geração de riqueza. Desconfiado, aprofundou-se na sua análise e convicto da fraude, começou a alertar o mercado e abrir posições short. As ações caíram de R$ 86,00 para R$ 0,30 e Chanos faturou com essa queda, fazendo com que esse se tornasse um dos maiores trades da história. E agora vamos falar sobre Paul Tudor Jones. Ele ficou famoso por ter previsto a grande queda do mercado em 1987, o qual apostou pesadamente contra. Em 1980, ele fundou a Tudor Investment Corporation, uma das empresas líderes em gestão de ativos. Outubro de 1987 foi um mês negro para os mercados acionários do mundo inteiro. Contra o otimismo da maioria dos investidores, a empresa de Jones tinha planos de contingência para um crash desde meados de 1986, quando começou a abrir posições vendidas. Os primeiros sinais de que suas posições no mercado acionista estavam corretas surgiram na sexta-feira, 16 de outubro, quando o mercado inserou em baixa com um volume muito elevado. O pior estaria por vir na segunda-feira, 19 de outubro de 1987, episódio histórico conhecido como Black Monday. Foi a maior queda diária da história da bolsa americana. Nesse dia, o índice Dow Jones desvalorizou 22,61%. O crash começou em Hong Kong e contaminou todos os continentes. No final do mês de outubro, a bolsa de Hong Kong acumulou desvalorização de menos 45,5%, Austrália, menos 41%, Espanha, menos 31%, Inglaterra, menos 26%, Estados Unidos, menos 22%. E levaram muitos anos para isso se recuperar. Tudor tinha convicção da sua análise e estava vendido desde 1986. Na Black Monday, onde o mercado derreteu, Tudor faturou e entrou na história. Apenas em outubro de 1987, todos os fundos geridos por suas companhias ganharam mais de 60% em um único mês. E o vídeo foi esse pessoal, se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Se você não for inscrito do canal, se inscreva. Valeu, falou e até a próxima.